A gente sabe que está na Bíblia, mas na hora de viver, não é algo tão simples, não é Valeria? Você estava falando sobre isso. Exatamente. Então, assim, eu preciso de Deus. Eu parto do princípio, assim, aquilo que eu peço ao Senhor e vai de encontro ao coração dEle, Ele me dá, mas é com força. E eu precisava, porque eu tinha, nessa época, certeza que o meu casamento era de Deus. Eu pedia ao Senhor que me desse uma palavra, e pedia ao Senhor que me desse uma palavra na Bíblia. Eu não queria que falasse com ninguém, eu queria que fosse uma coisa comigo, sozinha, eu e ele. E glória a Deus. E só que aquele negócio, se chega um pouco atrasado, se fala alguma coisa que eu acho que está entrando meio quadrado, como é que vai ser isso? Esse perdão, como é que ele tem que ser? Porque a gente, para perdoar, é tipo, alguém te fez alguma coisa boba, você fica chateado e aquilo fica ali remoendo. E se você não começa a colocar aquilo para fora e é desprender e pedir o Senhor mesmo para te ajudar a perdoar, você vai só distanciando cada vez mais. Galera, a gente não esquece, né? Não, não, eu vou chegar lá. Você perdoa, mas você não esquece. E é um engano, às vezes, você acha, ah, perdoei, eu não vou ter mais problema. Eu não vou lembrar. É uma luta constante que nós temos. Quando a gente vai ministrar, eu costumo dizer, hoje, por exemplo, eu tenho muita tranquilidade de falar sobre isso. Muita. Eu não tenho dor, eu não tenho tristeza, isso não me traz lágrima mais, porque foi um machucado que o Senhor curou. E as psiquiatris, você lembra, mas não te dói. E você sabe como que aconteceu. Então, quando a gente vai falar, eu falo, glória a Deus, eu não tenho amnésia. Porque, às vezes, as pessoas falam, ah, eu vou te perdoar agora, eu tenho que esquecer. Não, para com isso. E o caminhar, de novo, é um grande diferencial na vida de quem está perdoando, de quem é perdoado. E eu acho que não só o perdão é um dom de Deus, como pedir perdão também é de uma extrema grandeza. Porque é difícil a gente... Eu errei. E uma situação na qual a gente viveu, não é só eu e ele. É eu e ele, os nossos filhos, os meus pais, os pais e irmãos dele. Então, é um processo todo de novo. Eu fico pensando, porque perdão é uma atitude que nós temos. E aí Deus move. Ismael, você não atende somente cristãos. Nem às vezes aquele, né? E às vezes aquele ali que, eu não acredito nem em Deus, ou perdão não faz parte da minha vida. Como que fica nessa parte aí de você precisar liberar esse perdão, precisar trabalhar isso? Com alguém que não acredita, ou isso não faz parte da vida dele. Olha, Carol, é importante ela falar que quem está traindo ou foi traído, as pessoas perdem um pouco a noção das consequências. E as consequências emocionais, elas são terríveis. Tanto para quem foi traído e às vezes até para quem traiu. Eu vejo pessoas plenamente arrependidas depois que realmente a ficha cai quando a família é fragmentada. No nosso lado cristão, como ela colocou, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra, a gente tem o aconselhamento que faz com que a gente tenha o algo a mais que é o Senhor, que faz com que a memória que deveria ser traumática, ela passe a não ser tão traumática assim. Deixa eu só acrescentar, e fora a mudança de estilo de vida. Sim. Você começou a falar aí do pedido e tal, mas tem que ter uma mudança de estilo de vida para que esse propósito seja concretizado. É o que eu disse antes, eu acho que não basta dizer assim, eu te perdoei, se você não trabalha a questão. Mas voltando à questão das pessoas seculares, eu acho que há valores éticos, morais, que são universais. É lógico que é muito mais difícil conseguir isso sozinho, e a Valera é um testemunho disso, de que com a ação de Deus e quem nos escuta em casa, é algo que tem que guardar no coração que o Senhor é capaz de curar traumas que, para nós que lidamos com isso no dia a dia, são talvez até incuráveis, mas a gente vê esses milagres acontecendo. Mas é um trabalho muito mais difícil, é um trabalho muito mais desgastante, é um trabalho muito mais longo, porque as forças humanas, elas atingem um teto. Vai mais na força do braço, quando o Senhor entra ali. E como que as pessoas chegam assim no consultório, nesse tipo de situação? Em cima disso aí, Carol e Ismael, quando a gente fala como as pessoas chegam, mas a Valera falou uma coisa interessante, estilo de vida. Então, a gente falou muito do perdão, a gente está focando no perdão, mas a questão do estilo de vida que leva a pessoa a cometer esse ato, como que isso é trabalhado, como que a pessoa chega certamente, mas dentro da igreja, como que isso é trabalhado, como que isso é desenvolvido? Porque está no ministério, o ativismo pode ser uma consequência disso, penso eu, o ativismo, esconder atrás de uma espiritualidade, atrás de uma espiritualidade, atrás de um ministério, isso pode ocorrer. Então, o estilo de vida, como a Valera disse, por que não grupos de casais, onde há uma sinceridade, há uma transparência, até a pessoa confessar isso e estar com um problema para chegar? Eu acho que tem dois pontos que você colocou que são importantes. O primeiro, a palavra fala que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros para nós sermos curados. E eu creio que um dos grandes antídotos para a traição, para o adultério, é a gente ter alguém para ter esse momento de confissão. Às vezes, se no início de um problema no meu casamento, eu chego e falo, Leozão, eu estou tendo tal problema no trabalho, estou começando a fantasiar, eu estou desejando... Começar a tratar na raiz no início, a raiz vai ficar mais fraca. Exatamente, você tem ali uma confissão que ela é curada e que ela é trabalhada. Eu não deixo um abismo chamar um outro abismo. Isso. E um outro processo, a minha esposa fala muito isso, fala que você tem que ter uma margem de segurança. E acho que quem é casado tem que ter certos limites sociais e morais que não competem a quem não está casado. Ou mesmo quem não é casado, mas tem uma namorada. E esses limites, eu acho que todo padrão que a igreja nos coloca, ela coloca isso de uma forma bem clara. Normalmente, nós sabemos... Estava conversando isso agora há pouco com o irmão, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo de errado. A gente sabe exatamente o que a gente está colocando a mão no lugar onde a gente não deveria colocar. Mas eu creio que falta mais hoje é confissão mesmo. Falta esses espaços onde a gente pode tirar nossas máscaras. Não ficar ali com aquele jeito evangélico de ser, todo mundo é perfeito, ninguém deseja ninguém, ninguém tem pensamento impuro, ninguém tem problemas sexuais. Parece que ninguém é humano, nem todo anjo. São supercrentes que não existem. Então, a gente tem que viver uma teologia mais da graça e uma teologia mais humana. Antes o pastor Leozão estava falando sobre a atitude da igreja em relação a esse pecado. Tipo assim, esquece e vai, perdoa e vai. Mas a igreja hoje tem que voltar a trabalhar, sabe com o quê? Vem cá, você sabe quem você é? Trabalhar com a essência da pessoa, com o ser dela. Porque hoje o ter misturou muita coisa. Então, as pessoas pensam mais em ter do que ser e esquecem da essência delas, de quem elas verdadeiramente são. Se nós trabalharmos com esse entendimento, com o conhecimento nosso primeiro, não estou querendo trazer aqui a ideia de Deus depois. Não, de forma alguma. Mas se nós nos conhecermos, nós vamos saber os nossos limites, vamos saber quais são, tipo assim, até onde eu posso ir. Então, até onde eu posso ferir a Valéria. Hoje, por exemplo, todo lugar que nós vamos, você fala do ministério, mas todos os lugares que nós vamos ministrar, nós somos convidados, sim, para cantar, para ministrar a palavra de Deus, fazer curso de casado para sempre, para ministrar a palavra da restauração, que foi o que Deus fez na nossa vida. Eu procuro honrar a Valéria. Porque durante todo o tempo que eu vivi traindo a Valéria, desonrando a Valéria, faltando respeito, carinho, eu não fui pai, não fui marido, não fui esposo, eu procuro nesse período, agora que eu tenho, já são 13 anos de convertidos, são 13 anos que eu procuro honrar a Valéria. E às vezes, pastor e Carol, quando eu falo, alguns homens não gostam de ouvir, que eu falo, eu começo a honrar a minha esposa, a mulher em si, que tem que ser honrada, porque eu vejo que a mulher é o bom de Deus na vida do homem. Eu também. E muitas vezes o homem prefere... Nós também. É, é verdade. Eu também, obviamente. Sem a mulher, a obra de Deus seria imperfeita. Então tem homem que não gosta de ouvir isso. O machista não gosta de ouvir isso. Então eu procuro honrar a Valéria em todo lugar que eu vou, porque ela sim é o bom de Deus na minha vida. E aqui, eu queria até acrescentar aqui, Léo, antes de você completar, nós comentamos, vimos ali na reportagem, o Farofa falou, porque saiu no R7, uma reportagem falando sobre, existem sites, sites para pessoas casadas relacionarem com outras pessoas casadas. É um absurdo, mas é uma realidade. E assim, são milhões de pessoas. Milhões mesmo. O número é enorme. E aí, 76 mil inscritos, eles são em Minas Gerais. E 39 mil em Belo Horizonte. Ou seja, o número é muito grande. Eu queria que a plateia participasse. Eu vi umas mãos levantadas. Então, pega o microfone ali, passa aí, faz um comentário. O que você acha a respeito disso? Porque realmente são dados que às vezes a gente não tem a dimensão de como isso tem sido uma realidade na nossa sociedade. Fala, Kelly. Kelly, qual barco você mora? Universitário. Não é na Savas. Não está na lista. Passo longe da Savas. Não está na lista. Na realidade, eu queria fazer uma pergunta para a Valéria. Mas antes de fazer, responde, então, o que você acha sobre esses dados? É assustador. Você ficou até assustada na hora que nós falamos. É assustador. E eu acho que é muito por falta, é o que o Otávio falou, as pessoas hoje estão buscando ter e não ser. E eu acho que nessa busca, a nossa tecnologia tem levado isso às pessoas. Hoje em dia, essa questão da internet, o acesso a outras pessoas. Hoje você entra no Facebook, a gente tem, por exemplo, vários amigos que mal você cumprimenta na rua. Isso é um acesso que você tenha. Aí talvez um bate-papo, a pessoa puxa uma conversa, e isso leva realmente... Isso seria para ser algo bom. Se não for bem usado, vai ser um instrumento... Mas o computador não liga sozinho, ele não digita sozinho. Com certeza. A internet são meios. Esse é o problema. Mas são meios que as pessoas... Facilitadores. Facilitadores. São facilitadores. Por isso, só acrescentar antes de você terminar, a gente não tropeça em uma pedrinha e a gente não sai correndo assim e bate em uma parede. A não ser que ela seja de vidro e não tenha nenhuma... Nenhuma marca. Não é? Então, assim, você tem que ficar atento o tempo todo. Se viu que a conversa começou a tomar um outro rumo, se eu tenho respeito, responsabilidade, independente de cristão, até porque você falou que atende outros... Então, independente de cristão, espera aqui, eu tenho que pensar no outro. Se eu não dou conta de me segurar, de equilibrar o meu ímpeto, então, desliga o computador e sai fora. É certo. Com certeza. Pergunta, Kelly. Fala. Eu gostaria de saber como superar essas questões da traição, porque é difícil. Você mesmo falou. Se ele atrasa cinco minutos, o que a gente pensa? Como você superou essa questão de... Da confiança. Da confiança. De ter essa confiança de novo. Então, como eu falei no começo, essa questão de atrasar cinco minutos foi no começo mesmo. A gente casou de novo em dezembro. Em janeiro, nós tivemos uma situação que ele falou que ia chegar em um determinado horário em casa e ele demorou muito. Meu Deus, na cabeça ficou milhões. Eu falei, pronto, está com o outro, está no boteco, está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabe como? Então, eu comecei. Falei, Deus, eu preciso de acreditar. Eu preciso que o Senhor me dê força. Conversei com Ele quando a gente chegou. Foi uma situação que aconteceu de um acidente e Ele foi ajudar. Acreditei. Foi uma atitude minha. Ou eu acreditava ou eu não acreditava. Se eu não acreditava, ia dançar tudo de novo. Então, se Deus falou para mim, Ele está me mostrando mudança e a gente tem um diálogo porque antes a gente não tinha. Então, eu vejo muito hoje alguns relacionamentos, mesmo que não casados, as pessoas não têm diálogo. Você falou a questão da internet. Gente, quanto tempo a gente perde com a internet, sendo que às vezes nós dois estamos juntos e a gente não conversa. Mas está lá na internet com outras pessoas, falando sabe-se lá o quê. Então, foi o próprio Deus que entrou na minha relação, que me fez acreditar, que mudou o comportamento do meu esposo, porque hoje eu falo tranquilamente, eu confio no meu marido, porque eu sei que se Ele tiver algo para fazer contra mim, nessa área mais direcionada, eu sei que antes de mim Ele vai estar traindo o Senhor. E eu sei o temor que Ele tem a Deus. Então, isso me ajudou muito.